Olá, alunos do Colégio Dom Bosco, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana, assistente de coordenação da Sede Orto e hoje eu vim conversar com vocês sobre os valores essenciais para uma boa convivência. Coordenadora Thais, da Sede Eze, falou sobre a importância da amizade, o quanto é importante termos nossos amigos. A coordenadora Carol falou sobre a importância da solidariedade, de ajudar as pessoas, ajudar o próximo e eu vim falar sobre a gratidão. Vocês sabem o que é gratidão? Se não sabem, eu vou explicar. Pessoal, gratidão é o sentimento de reconhecimento que a gente tem, por tudo que a gente é, por tudo que a gente faz e por tudo que a gente possui. Isso mesmo, agradecer pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos amigos. Dizem que a gratidão tem um poder tão grande, ela é capaz de transformar as nossas vidas. Isso mesmo, alguns estudiosos dizem que quem pratica a gratidão todos os dias é 30% mais feliz, porque quanto mais a gente agradece, mais feliz a gente é. Então, vou dar uma dica. Querem saber? Peguem um pote, qualquer pote que vocês tenham em casa, um pote que a mamãe não usa mais, canetinhas ou lápis de cor, vocês podem escolher e alguns papéis, certo? Então, todos os dias vocês vão treinar uma coisinha. Peguem um papelzinho no final do dia e com a ajuda da mamãe, do papai, da vovó, de quem vocês quiserem, vocês vão escrever algo que vocês têm para agradecer. Eu escrevi isso daqui, ó. Brinquei com a minha filha. Isso mesmo, foi um motivo de agradecimento. Escrevi e guardei aqui. Ah, pegue outro papelzinho e identifique esse pote. Olha lá, pote da gratidão. Passei uma colinha aqui atrás e eu vou identificar o meu potinho. Certo? O pote da gratidão e todos os dias eu vou guardar aqui algo que eu tenho para agradecer. Esse pote parece um cofrinho, só que ele é muito mais importante. Ele não guarda dinheiro, ele guarda momentos que a gente teve para agradecer. E isso é muito mais importante, não é? Então, todos os dias vocês peguem, lembrem, lembrem, lembrem de algo que vocês têm para agradecer. Escrevam e guardem. Quando vocês tiverem aquele dia que vocês tiverem trechinhos, caidinhos, vocês podem abrir esse pote, pegar esses papeizinhos e ler. Com isso, vocês vão perceber que a gente tem muito mais motivos para agradecer. Pratique a gratidão e seja mais feliz. Tchau, tchau!